Hoje é a vez de avaliar o desempenho dos pré-candidatos a prefeito de Trindade. A pesquisa encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data entrevistou 600 pessoas entre os dias 4 e 5 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os pré-candidatos e o eleitor dizem quem pretende votar, Jorge Moraes, do PDT, e doutor Antônio Dudem aparecem com 5% das intenções de voto. Marden Júnior, do Patriota, tem 4%. O atual prefeito Jânio da Rô, do PSDB, que foi reeleito em 2016 e não poderá mais se candidatar ao cargo, foi citado por 2% dos entrevistados. Rony Ferreira, do Cidadania, e Aninha Carvalho, do Solidariedade, tem 1% cada. Outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos representam 21%. Não sabem ou não responderam, são 59%. Agora, na votação estimulada, quando são apresentados aos eleitores, os nomes dos pré-candidatos. Doutor Antônio Dudem aparece com 30% das intenções de voto. Jorge Moraes, do PDT, tem 22%. Marden Júnior, do Patriota, 9%. Aninha Carvalho, do Solidariedade, 5%. Gleison Cabrini, do PSDB, e Rony Ferreira, do Cidadania, 3% cada. Alexandre César, do PSD, 2%. Brancos e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam, representam 6% dos entrevistados. A pesquisa avaliou a rejeição dos pré-candidatos a prefeito de Trindade, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Doutor Antônio Dudem foi citado por 10% dos entrevistados. Jorge Moraes, do PDT, aparece com 9%. Aninha Carvalho, do Solidariedade, e Marden Júnior, do Patriota, tem 8% cada. Gleison Cabrini, do PSDB, 4%. Alexandre César, do PSD, 3%. Rony Ferreira, do Cidadania, tem 2%. 18% rejeitam todos os pré-candidatos. 21% não rejeitam nenhum dos pré-candidatos. Não sabem ou não responderam, são 17%. Real Time Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito Jânio da Rô. Ótimo ou bom representam 42%. Regular, 35%. Ruim e péssimo somam 22%. 1% dos entrevistados não sabem ou não responderam. E em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Jânio da Rô, 51% aprovam, 35% desaprovam, 14% não sabem ou não responderam. Foi perguntado se os entrevistados votariam em um candidato indicado por Jânio da Rô. 16% disseram sim, 28% disseram talvez e 51% disseram não. Não sabem ou não responderam correspondem a 5% dos entrevistados. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 69% aprovam, 27% desaprovam, 4% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data perguntou se o entrevistado votaria em um candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado. 15% disseram sim, 32% disseram talvez e 45% dos entrevistados disseram não. Não sabem ou não responderam, somam 8%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO 01855 barra 2020.